Olá, cegonha Há quanto tempo te não via por aí Nem teus ninhos nos teias Nem as asas pelo céu Olá, cegonha Que aconteceu Ainda me lhe ouvi dizer Que tu, de longe, os bebés vinhas trazer Mas os homens vão crescendo E as teus a morrer Ainda me lembro Não pode ser Adeus, cegonha Tu vais voar E a gente sonha É bom sonhar No teu destino Por nós traçado Leva o menino Que é pequenino Toma cuidado Adeus, cegonha Adeus, cegonha Adeus, lembranças A gente sonha A gente sonha Como um brilho Um sol Faz outro ninho No sol dos céus Vai de mancina Vai de mancina Mas pelo caminho Diz-nos adeus Adeus, cegonha Tu vais voar E a gente sonha E a gente sonha É bom sonhar É bom sonhar No teu destino Por nós traçado Leva o menino Que é pequenino Toma cuidado Leva o menino Mas tem cuidado E a gente sonha 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 Lá, lá, lá...